A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um meninzinho? Me mostra o braço. Ela possui a marca. Não! A profecia está certa. Eu devo contar a minha mãe. Por favor, me ajude. Não posso. Eles vão matá-la. Obrigada, senhora. Abre as alas para a rainha Bavimorta. Você não pode mudar o destino. Essa criança não tem que pensar o ritual. Não! Não! Onde está o bebê? A alma seca. Procure o bebê, Sorcha. Leve os cães. E traga-os de volta viva. Teu reino de maldade está no fim. Ele irá voltar e acabar com você. Meu bebê irá destruir você. Matiu. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não! A CIDADE NO BRASIL 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 Se alguém for sensível, feche os olhos. Me dê uma madura. Obrigado. E agora, a minha última e incrível façanha. Eu vou fazer este porco desaparecer inteirinho. Agora, prestem muita atenção. Não, espere. Volte aqui. Volte aqui. Já ouviu bastante. Tenha boa sorte, Guilherme. Aproxime-se os candidatos. Vá. Volte, papai. Olha o Willow. É candidato. É muita preceição. É uma piada. A magia é a força que rege o universo. Esqueçam tudo que sabem ou pensam que sabem. Vocês só vão precisar de sua intuição. Agora, o poder de controlar o mundo está em qual desses dedos aqui? A magia é a força que reencaram. O que é necessário? Agora, a magia é o que achou. O que imagina é o que tem a luz? É uma louca. 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 Em uma escolhida este ano. Em uma escolhida. Meus! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Estou aqui. Oh, Chaya. Não podemos ficar com a criança. Nós temos que levá-la ao conselho. Silêncio! Um animal nós podemos matar, mas talvez haja mais. E vocês tenham certeza de que não vão desistir até encontrarem o que estão procurando. Quem é o culpado disso? Temos que achar o culpado de castigá-la imediatamente. Castiga! 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 Willow. Willow, meu filho. Aproxime-se. Meus filhos encontraram esse bebê sozinho à margem do rio Grande Alwyn. Um bebê da Iquina. Era ela que os animais queriam. Vamos entregá-la a eles. Eles vão matá-la. Não podemos. Não é uma de nós. Esta criança é especial. Ela deve ser levada para além dos limites da nossa vila. Levada para o outro lado do Grande Rio. Para a encruzilhada dos Daikini. Mas quem fará isso? Para mim, parece justo que esse bebê seja levado para o território dos Daikini pelo mesmo homem que o tirou da margem do rio. Eu sugiro que seja Willow. Eu vou consultar os sócios. Os sócios não me dizem nada. Tem algum sentimento por esta criança? Sim. Sim, eu tenho. Os ossos indicaram. Willow, a cor e a segurança desta vida depende de você. Viva os ossos! Viva os ossos! Viva os ossos! Eu irei com ele. Ah, mingós! Bela atitude. Vou também. Não! Bomká, não! Precisamos dele aqui. É o melhor guerreiro da vila. Bomká, para trás! Mas essa expedição precisa de um líder. E segundo os ossos, esse líder é... você, Fargonkhan. Minuto, Fargonkhan! Qual é o seu problema, filho? O que quer dizer? Quando eu levantei meus dedos, qual foi o seu primeiro impulso? Ora, deixe isso pra lá. Pode me contar. Escolher o meu próprio dedo. Essa era a resposta certa. Você não confia em si mesmo. Mais do que qualquer um nessa vila, você tem potencial pra ser um grande feiticeiro. Agora, quando estiver lá fora, ouça o que diz o seu coração. Isso vai protegê-lo. Sementes? São mágicas. Em quem você jogar esse beijo e se transformar em pedra? Você tem muito o que aprender, caro Willow. Está com medo, papai? Não. Mesmo sabendo que as fadas podem fazer você dormir por cem anos? Eu não tenho medo. De bronze, dragões, trolls, bichos que vão arrancar sua cabeça e comer você vivo? Rano! Sabe que detesto trolls. Posso ser seu guarda e carregar sua lança. Eu também, eu também, papai. Mas que pai sortudo eu sou. Eu gostaria muito de poder levar vocês também. Tchau, papai. Vão brincar. Vão. Nós nunca nos separamos. Eu já sinto a sua falta. Não se preocupe, Kyaia. Eu vou ficar bem. E vou voltar antes que você note. Bem, mantenha ela sempre bem quentinha. Olha. Pegue. Isso vai te dar sorte. Meus bravos, amigos. O outro mundo não é lugar para os dar lunes. Daí o bebê é o primeiro daiquiri que vir e então voltei para casa. Vão na direção em que o pássaro está indo. Está voltando para a vila. Esqueçam o pássaro. Sigam o rio. Vamos lá. O que houve? O que houve? Nós temos que parar. Parar? Por quê? O bebê está doente. Está doente de nada. Deixe-me ver. Pegue o bebê. Ela ficará bem. Precisa descansar. Limpa, limpa! Não pedi para você me trazer uma velha morta. Só já vou ser uma inútil. Os soldados estão na trilha dela. Vou descobrir onde deixou o bebê. O bebê da profecia? O que vai destruí-la? Eu quero essa criança viva. Eu preciso executar o ritual que irá destruir o espírito do bebê completamente. Encontre-a. Não preciso da ajuda dele, mamãe. Faça o que mando, menina. Está na profecia. Um dia sua filha irá trair a senhora. Confio na lealdade dela mais do que confio na sua. Fique-a. Vamos! Vamos, depressa! Depressa! Vamos! Os Neolins estão com o bebê. Basculhamos a vila, mas há um grupo na estrada. Em algum lugar. Eles não devem estar longe. Continuem a busca. E a vila exorda. Vamos continuar pela floresta. Vamos continuar pela floresta. É aqui. Este é o cruzamento. É aqui. Este é o cruzamento. O que foi isso? Peguem as lanças! Me dê um pouco d'água, piolho. Ou você morre. Entendeu? Apos. Sim. Depressa! Me dê um pouco d'água, seus anõezinhos miseráveis! É um Daikini. Tivemos sorte. Não podemos dar a ele. Ele está preso lá por algum motivo. Temos que nos livrar da terra. Aqueles soldados estão atrás de nós. Temos que dar a menina para alguém. Eu sou alguém. Me tirem daqui. E eu cuido da criança. Ele parece confiável. Mas ele tentou me estrangular. Esqueceu? Eu quero ir para casa. Não, Borgelcat. Vamos esperar. Está desafiando minha autoridade. No que diz respeito a esta criança, sim. Não dê ouvido a ele, Borgelcat. Está bem. Você fica aqui sozinho. Mas eu vou embora. É uma péssima ideia. Muito ruim. É perigoso andar aí. Peguem as coisas, homens. Vão cá. Não é ele quem decide. Borgelcat! Você é um grande covarde. Não deixe ele falar assim, Borgelcat. Escute bem, idiota. Enquanto está perdendo seu tempo aqui, seus campos não estão sendo plantados. Pense nisso. Borgelcat, eu vou... Você vai o quê? Um dia, Borgelcat! Um dia! Vão cá! Vamos! Migos, você não vem? Eu vou ficar. Vamos embora! Borgelcat! Me tire daqui! Eu vou cuidar do bebê, eu juro! Só me tire daqui, por favor! Com carne, enfresque a sua lança só por um minuto! Ei! Pelo menos me dê água! Borgelcat! Não me deixe sozinho com esses dois! O que faremos agora, Willis? Isso foi muita estupidez, Piolho! Não me chame de Piolho! Oh, me desculpe! Piolho! 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 Tenha cuidado comigo! Eu sou um feiticeiro poderoso! Vê as suas sementes? Vou jogar em você e te transformar em pedra! Estou morrendo de medo! Não! 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 Tem um Piolho! Tem um Piolho aqui com sementes para jogar em mim! Ah, eu não quero desperdiçá-las! Piolho! 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 O que foi isso? Bom dia, meninos! Noite difícil passamos, não foi? Acho que não me apresentei a vocês ontem. Eu me chamo Mad Mardigan e vocês são a... Não, Migos! Não se aproxime dele! Ele é perigoso! Eu não sou! Olhe! Espere! Espere! O que está havendo? Parece uma batalha. Você deve ser um guerreiro. Eu sou o melhor espadachim da face da Terra. Escuta... Pode me dar água? Ah! Não sei o que eu fiz! Ah! 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 Quem se importa! Pegue-o! Obrigado, amigo! Oh! Quem será? Eu diria... Duzentos ou trezentos cavalos. Cinco ou seis carroças. E cerca de mil imbecis. Oh! Tudo vai dar certo, pequenina. Tudo vai dar certo. Ah! Com licença, senhor. Saia do caminho, não! Ah! Por favor... Por favor, senhor. Nós encontramos um de seus bebês em nossa vila. Por favor, pode cuidar dela? Estamos indo para a batalha, pequenino. Procure uma mulher para cuidar dela. Pensou que você era uma mulher ainda. Olha... Bad Mardigan! O que fez desta vez? Nada que você não faria em meu lugar. Eu sempre soube que você ia acabar numa gaiola. Pelo menos eu não estou por aí cuidando de cabra. O que está fazendo aqui no norte? O exército de North Mar. Destruiu Galador. Um castelo? As tropas de Bath Marder estão destruindo tudo. Ora, vamos. Me tire daqui, Ayrk. Me dê uma espada. Ganharei essa batalha para você. Pede Mardigan. Eu ainda sirvo Galador. Você não serve ninguém. Se lembra? Continue aí a podreza. Espere aí! Precisa de mim! Eu ainda vou ver você morrer! Quando eu sair daqui, vou decepar sua cabeça e dar para os porcos comerem! Eu sinto falta de Gaia e das crianças. Estão acabando a nossa comida. Ninguém vai ficar com essa criança. E sabe por quê? Ninguém se importa. A não ser eu. Vocês querem voltar para casa e eu sair desta gaiola? Deixe-me cuidar do bebê. Eu vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Eu acredito nele, Willow. Ele não saberia cuidar de um bebê. Certo, mas... Eu conheço muitas mulheres. Que sabem, se eu tivesse alguém em minha vida... Uma filhinha, talvez... Eu... Eu teria um motivo para continuar vivo. Não podem me deixar morrer aqui. Porque o que eu mais quero agora é protegê-la. Eu estou livre! Está bem. Vou ter que dar a conta certa. Está bem. Você vai ter que dar comida a ela. Venha com o papai pequenino. E mantê-la limpa. Mas é claro. Gostou de mim? Aqui estão as fraldas dela. E a mamadeira. Tem leite aí? É para ela. Eu não roubaria um bebê. Se preocupa demais, piolho. É Willow. É claro, Willow. Bem, rapazes... Willow, você fez a coisa certa. Agora vá para sua casa e plante seus campos. Adeus, pequenina. Por favor, cuide bem dela. Eu lhe dou minha palavra de honra. Bigosh, mais devagar. Vamos lá, Willow. Vamos lá. Se nos apressarmos, chegaremos em casa amanhã de manhã. Somos heróis. Você acha mesmo? Claro. Imagine. É Willow e Migosh. Os heróis voltaram para casa. Boas vindas, rapazes. Vocês receberão medalhas. É, medalhas. Migosh. Fizemos a coisa certa. É claro. Não precisa se preocupar, Willow. na hora. Ai, não é? Eu roubei o bebê. Eu roubei o bebê. Não é? É o meu bebê. Pare, espere. Volte. Vamos, pássaro estúpido. Vamos! Vamos! Ah, despeguei! Bromis, vamos embora daqui! Vamos, bigos! Puxa, vamos! Ei, tenhoso, acorde! O que que é? São nossos prisioneiros! Bigos, onde está o bebê? Traga os nénões até mim! Muito bem, vocês ouviram? O que está havendo? Cale-se ou quebre o seu nariz! Você é o meu prisioneiro! Vamos, rapazes! Peguem as cordas! Vamos! Vamos! Força! Vamos lá! Vamos lá! Onde? Onde você pegou o bebê? Eu roubei de um estúpido Daikini! Frangian! Solte os nénões e pare de importuná-los! Oh! Bem-vindos ao meu reino! Estou muito feliz por conhecê-lo, Willow! Como sabe meu nome? Elora da Nan me contou! Elora? Elora! Willow está aqui! Mas ela é apenas um bebê! Ela é muito especial! Meus Brawnys estão procurando por ela desde que soubemos que ela nasceu! Elora da Nan escolheu você para ser seu guardião! Eu? Sim! Ela gosta de você! E Elora da Nan sabe que você tem coragem de nos ajudar! Leve minha varinha para a feiticeira Finn, Raziel! Ela irá levar você e Elora para o reino de Tiraslim! Onde um bom rei e uma rainha irão cuidar dela! Precisa de um guerreiro para uma coisa dessa! Eu não sou ninguém! Elora! Você não me quer? Diga a ela! Eu sou baixinho! Mesmo para um Nelluin! Fada! Elora da Nan deve sobreviver! Ela deve cumprir seu destino e causar a queda da malvada rainha Bavimorda, cujos poderes estão crescendo como uma praga destruidora! A menos que ela morra, Bavimorda irá controlar as vidas de sua vila, de seus filhos, de todos! Todas as criaturas de bom coração precisam de você, Will! A escolha é sua! Com a uma língua! Tem, amigash. Tem que ser a sua. O que é a sua! Tem, amigash! Tem que ser a sua. Mas o que é sua. Para casa? Escute, Bigoshi. Diga que Aya que a amo e que penso nela todos os dias. E diga que não vou deixar acontecer nada ao bebê. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Espero que sim. Escute, tenha cuidado. Eu conheço o caminho, Fred Jean. Você sempre diz que conhece o caminho. Eu sou o líder, eu. Quanto tempo ainda para nós encontrarmos Raziel? Não, muito. Ela foi exilada por uma ilha que fica atrás dessas montanhas. Foi o quê? Exilada pela rainha malvada, Bavimorda. Rol, seu bobo, ele não precisa saber tudo. Eu não contei tudo a ele. Mas contou bastante. O que eu disse? Ei, espera aí. Você falou da rainha. O que está falando? O que é que tem essa tal ilha misteriosa? Não brinque com essa varinha. Xerlindretti disse que ela tem vastos poderes. Apenas um grande feiticeiro pode usar. Não um anão estúpido como você. É por aqui. Não, 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 não. Eu acho que não. Tá bem, então por aqui. Não, 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 não. Por ali. Por ali? Foi isso que eu disse. Por aqui. Vocês sabem mesmo para onde estão indo? É claro. Com guias como nós, nenhum mal acontecerá a você. Vamos, levante isso. Pra cima, vamos. Nós não vamos entrar aí. Mas Elora precisa tomar leite e estamos ensopados. Você não está no comando aqui, Danico. Eu estou, entendeu bem? Eu... Vamos lá. Vamos lá. Com licença. Por favor. Pode dar um pouco de leite para uma criancinha faminta? Cai fora daqui, anão! Fora ou comemos você! Oh, olhe para ela! Eu poderia jogar para o salvo-amor nela. Franjan, me dê o pó mágico do amor. Me dê esse pó mágico. Vamos me dar! Não, não. É muito perigoso eu interdente a espada. Ei, quietos! Querem que nos matem? Ela está sempre brincando com essas poções do amor. Você é tão linda! Seus olhos... A voz! Eu quero beijar você! Olhe esse pó mágico do amor! Ah! Sebeja! Esses homens são loucos! A coisa vai ficar preta! Depressa! Depressa! Meu marido vem vindo! Se ele te pegar aqui, vai matar nós dois! Como estou? Cobre seu rosto! De onde é que você veio? Eu sabia que não podia confiar em você! Eu não te conheço. Eu roubei o bebê de você, Daidina, enquanto você estava fazendo xixi. Cobre seu rosto! Você é amigo desses brownies? Ah, eu odeio brownies! Onde está ele? Não há ninguém aqui além de minha... Belato ele! Minha prima Ilda! Ilda? Ilda! E esse é meu marido Luke! Belo marido! Como vai? Ilda! Vamos! Não seja tímida! Ei! Me devolve essa criança! Esses anões são péssimas amacecas! Amacecas! São pertinentes! Escuta aqui! Nós estamos numa festa! Ei, ei, ei! Pare! Vamos! Juntos como um homem! Quer dormir? É tentador... Mas... Não! Não, obrigado! É hora de... Tchau, Ilda! Saiam da porta! Vamos! Coitado, seu... Vamos logo! Se deixa! Vamos ver todos esses bebês! Aquele neném ali! Deixe-me ver o braço! Não é esse aqui! Você! Você é a mãe dessa criança? Sim, sim! Eu sou! Deixe-me vê-la! Não! Não deixe! Eu lhe dei uma ordem, mulher! Você é linda! E você é muito forte! Obrigada! Você não é mulher! Não é mulher! Não é mulher! Pessoal? Não é mulher! Esse é Lug! Atrás dele! Sai do caminho! Buscar vamos! Ei, o que está acontecendo? Não é mulher! Vai de marquinhos! Vai de marquinhos! Nããããããã! Ah, não... Ah, se... É ele não é mulher! Eu! Vai de marquinhos! Vai de marquinhos! Eu estou te avisando. Prepare-se para morrer. GetOO. Eu estou te avisando. Obrigada. Vamos lá. Não, 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 não. Me ajude! Me ajude! Me ajude! Me ajude! Me ajude! Me ajude! Gulu, o que está acontecendo? Me ajude! Depressa! C trainé! Não tem graça, vamos cortar a corda. Não tem graça, não tem graça. 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 Não tem graça. Não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça, não tem graça. Não tem graça, não tem graça. não tem graça, não tem graça. não tem graça, não tem graça, não tem graça. não tem graça, não tem graça, não tem graça. não tem graça, não tem graça, não tem graça. não tem graça, não tem graça, não tem graça. 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 Eu voltarei com filhas, e é um muito breve. Vamos guardá-la com nossas próprias filhas. Racial! Vin, Racial! Preciso falar com você. Racial! Não está aqui. Quem é? Quem é você? Willow Offwood. O que veio fazer aqui? Eu vim procurar a grande feixeira. Fim Raziel. Sou eu. Eu sou Raziel. Não pode ser verdade. Aquela maligna Bob Morda me transformou. Acredite. Podia ter sido pior. Bem, esta varinha é para você. Xerlindré mandou. Então a profecia se cumpriu. A princesa nasceu. Me leve até ela. Melhor até mim. Ela não é bonitinha. Ela não é bonitinha. Essa é Raziel? Eu sei lá. Eu esperava uma pessoa grandiosa, menos... Peluda. Você precisa usar a varinha. Devolva a minha forma humana. O que eu faço? Quer dizer que você não é feiticeiro? Sim. Quase. Eu sou camponense. Mas eu conheço alguns truques. Truques? Xerlindré mandou você. Você deve aprender mágicas de verdade. Cavalos. 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 Depressa. Depressa. Sabia que era um traidor. Eu lamento muito, Willow. Fique de boca fechada. Eu disse que iríamos encontrá-la sem sua ajuda. Me dá esse bebê. Não. Me dá ela aqui. Me deixem, sai, seu protagonista. É ela que estamos procurando. Vamos levá-la de volta, Anocla. Perdeu seu vestido? Eu ainda tenho o que preciso. Não por muito tempo. Tragam-no. Não resista. Marga. Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, pessoal! Nós chegamos! Estão salvos! Shhh! Não interrompa! Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Não interrompa! Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Sou uma jovem, linda mulher Consente-se, Willow Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Am, não! Estás sabendo errado! Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Ritter, Grimbern, Kleide Blunenacht Tudo bem? Quase conseguiu... Camponês Chegelatched me two p", Camponês T-Tus amago O rei-obito acabou com ela, Ro! Me desculpe, Raziel. Querem sair? Calma! Nós vamos ajudar vocês! Vamos! Não, 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 não! Feste! Isso é meu! Tire a mão daí! Deixe eu fazer isso! Saio daí, seus trastes! Tire a mão! Faça o que eu digo, seu estúpido imbecil daí! Ensine! Pó mágico do amor! Agora, então, livre! Vamos, Mad Mardigan! Vamos tirar Elora da Nanda aqui! Boa ideia! Vamos! 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 Está tudo bem? É! Sinto... Ótimo! É! O pó mágico do amor! Ah! Vamos! Deixe-me vir! Você sempre vê! Ali está a Elora! Bem ali, naquele cesto! Ei! Espere! Deixe isso com a gente! É muito perigoso para você! Apenas um de nós deve entrar aí! Tenho experiência nesse tipo de coisa! Sei o que estou fazendo! Deixe-me virar! O? Ei! 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 Que가 sempre! Não faça isso! Eu amo você! Mad Max! Que pesa! O que pesa? Vamos! Vamos! Oh, Sasha! Acorde desse sono profundo. Desperte essa beleza adormecida. A beleza dos seus olhos. Se fizer um movimento, se tornará mesmo uma mulher. Você é o meu sol, minha lua, meu céu estrelado. Sem você, viverei na escuridão. Eu te amo. O que está fazendo aqui? Sua beleza me enfeitiçou. Estou em defesa perante ela. Venha para mim, querida. Esta noite, deixe-me protegê-la em meus braços. Se afaste de mim! Ora, mas eu te amo! Pare de dizer isso! Como posso parar as batidas de meu coração? Ele nunca bateu tão forte assim. Está com medo? Eu estou abando. Pare com isso! Ou eu te mato! A morte é efêmera diante do amor. Seu toque vale morrer cem milhões de vezes. O que está vendo aqui? Mentiroso! Fácil! Zนício! Fácil! Znato! Coelho! Tosha! Atrás, Nelly! Onde estão fugidos? Vem, Amirão! Onde você está? Eu não sei! Não! Onde foi todo mundo? Talvez esteja com medo da gente! Fácil? 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 Onde? Ah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Međe-marte! O que aconteceu lá em cima? Você começou a declamar poesias. Poesia? É. Eu te amo, Sorcha. Eu te venero, Sorcha. Você quase matou a gente. Eu te amo, Sorcha. Eu não a amo. Ela chutou o meu rosto. Eu odeio ela. Não é? Soldados de morta! Peguem as crianças! Desprestas! Vamos! Peguem as crianças! Estamos atrás de nós. Precisamos nos esconder. Vamos, desprestas! Vamos! Sabia que ia sair daquela galhão. E deixou-me lá para morrer, Ayrki. Talvez tenha salvo, Sorpita. Fomos derrotados. Eu perdi muito dos meus. Construa essa vila! Basture tudo! Encontre o bebê! Está doido! Estes filmas! Estes filmas! Diga, Azórcia, que vão particular a área! Diga, 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 diga! Diga, diga! Diga, diga! Diga, diga! Faça ela ficar quieta. Ela precisa trocar a fralda. Peste de Inocimar! Nunca vai nos derrotar! Nos dê a criança! Ficare, chamando de esticalar! O que Batmorda quer com essa bebê? Ela é uma princesa. Vamos levá-la para Tiraslim. Tiraslim? Mesmo que ache esse lugar, não passará pelo exército de Inocimar. Há um exército bem maior em Tiraslim. Temos que chegar lá. Perdi muitos homens lutando contra Batmorda. Você e esse anão querem derrotá-la? Sempre me disse que não servia a ninguém. Desde quando mudou de ideia? Ele não vai te ajudar, Nanique. É um ladrão barato. Não sou ladrão, Ailke. Ele não é ladrão. Você é. Eu sirvo os Nelwins. Quer vir com a gente? Você não vai conseguir. Então, nos despedimos aqui. Estou aqui! É para o ele! Largue as armas ou ela morre! Os cabalos sigam eles! Os cabalos! Os cabalos! Por aqui! Por aqui! Liga o voo do corvo, seus tolos! Está me apertando demais. Bem, eu não quero que você fuja. Por quê? Porque sou seu sol, sua lua, seu céu estrelado? Tire seu cabelo do meu rosto, eu vou cortá-lo todo. Eu realmente... Eu realmente disse essas coisas na noite passada em sua tenda? Disse que me amava. Não me lembro disso. Você mentiu para mim. Não, eu... É que não era eu mesmo ontem à noite. Suponho que minha beleza o tenha enfeitiçado. Ficou indefeso diante dela. Quase isso. E depois? Depois passou. Depois passou? Sem você, viverei na escuridão. Não se lembra disso? É. Depressa! Está alguém vindo! Mad Madigan, vamos! Agora! Mad Madigan, vamos! Bem-vindo! Depressa! Anda, saia! Vamos! Olha aqui! Vamos! Mira-me! Finalmente! Mira-me! Olá! 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 Por que fui te ouvir, Nanico? Tudo vai ficar bem quando chegarmos a Tiraslim. O único exército por aqui é aquele que está prestes a chegar aqui e nos comer vivos! Mas Xelindrea disse que estaríamos seguros aqui. Seguros? Olhe para essa gente! Esse lugar está amaldiçoado, anão! Todo mundo morreu! Abra seus olhos! E está... Trolls! Odeio Trolls! Isso é coisa de Bob Morta! Engageçado com Jesus de Porto! Depressa, Willow, me transforme Eu não posso, não sou mágico ainda Mas poderá ser Fale com o segredo de toda a sua mente Avalorium, Grinan, Muata Vai Oh, Willow, está dando errado Mad Madigan, cá é o bem-vindo Willow, que idiota É quase eu? Willow, arme aquela catapuza lá de cima Bom trabalho, Mad Madigan O que aconteceu com você? Depressa Vamos, com toda a força De novo! De novo! Amigo, use a farinha! Dê-la lá! Merda! De novo! Força! De novo! Pegue ele! Não! No outro lado! Pegue ele! De novo! Pegue ele! Pegue ele! No! Certo! Pegue ele! Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Isso não, 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 não. Não, 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 não. É um porco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vá! Vá! Inicie o ritual! Este bebê não irá me destruir! Venha, trovão! Venham, raios! Derramem sobre este altar seus poderes! Vá! Chegamos até aqui e agora a Elora da Nan vai morrer! Não! Ainda podemos destruir a Morda! Ela é muito poderosa, Raziel! Me transforme e eu a destruirei! Elementos da eternidade, acima e abaixo, que equilibram a essência, faça fogo na neve! Vá! 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 Danalora, luata danu! Lop, duata danalora! Luata danu! Luata, luata! Shiba danu! Lop, duata danalora! Luata danu! Luata, luata! Caciel Já faz tanto tempo Eu lamento Oi, Lou Nós temos muito a fazer Me dê a varinha Nós temos de desfazer o feitiço De Bavemorda Traga-os aqui agora Suata Grinchnokkis de Folufamu Fogo dos infernos que agora vem me iluminar Deixe o segundo rito iniciar Entra depressa Não, esse plano não dará certo Não conseguiremos entrar E Lora Dana irá morrer, a menos que seja salva Bavemorda é muito poderosa Não Ela não pode transformá-los novamente Meu feitiço está protegendo vocês Pode nos colocar dentro da fortaleza Nós desistimos Esperem Lá em minha pequena vila Nós temos muitos roedores Quilo, isso é uma guerra, não agricultura Eu sei, eu sei Mas eu tenho uma ideia para entrarmos no castelo Nós somos soldados O plano dele não dará certo Se o bebê morrer Todo o nosso futuro estará perdido Eu lutarei Eu também Nós temos que decidir agora quem vai e quem fica Eu também Radell. Willow, todos estes anos, esperei para enfrentar Bavilorda. Foi você que tornou isso possível. O que quer que aconteça, eu sempre irei admirá-lo. Seus filhos irão se lembrar deste dia. Nós sugerimos que vocês se rendam. Nós somos feiticeiros muito poderosos. Devolva o nosso bebê ou vamos destruir vocês. Páfios! Cuidado, Lilo. Cuidado, Lilo. Cuidado, Lilo. Cuidado! O que é isso? Leve-o viver para o mundo das trevas! O que é isso? 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 Muito bem, Wino. Você tem que lutar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filha traidora, devo desprezá-la agora. Não vou deixar uma tarefa de bebê. Saia! Avadu! Ah! 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 Seus poderes estão bastante desenvolvidos, Raziel. Eu tenho a varinha de Xervindrea, Vavimorta! Pelora da Nã! Será a rainha! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Adeus, Drilo! Até logo! Willow! Willow voltou, Willow voltou! Willow voltou! Willow! Hey, Mica! O que é isso? Guilherme! 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 Não vai, não vai, não vai Amém Amém